Música E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e claro que eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Os Evolved E dessa vez eu tô aqui com o Efesto, cara, trazendo uma build pra vocês, beleza? Então bora lá, tomara que dê certo essa partilha aqui, tomara que corra tudo bem E vamos começar aí, velho Ah, cara, esse jogo aqui tá bem bacana É, tirando algumas caídas que tem no servidor, que o servidor larga do nada O FPS começa a se travar do nada Um pouco do meu celular do cara, meu celular já tá aí há dois anos aí Porém tá zerado ainda, cara, zeradaço, zeradaço, zeradaço É, eu tô sozinho aqui na lane Então é complicado, né? Ficar de olho ali no mapa pra não me ferrar Tem três lá na Na boot, não entendi porquê ainda Mas enfim Complicado aqui com o Efesto, aqui no começo ele já não tem ainda É, ataque à distância, né? Olha esse Luke Troll, será que é Troll mesmo? Cara, por causa dos outros a gente morre, velho Eu não vou mais Beleza A build é bem diferenciada, tá galera? Umas paradas diferentes aqui Mas depois eu vou explicar tudinho certinho pra vocês Vamos largar aqui Beleza O Luke já tá bem louco aqui Vou deixar esse outro pra salvar a seguridade mais nos minions Nossa, ele é louco Ih, se matou Nossa, o Luke, em vez de vazar, ele veio pra cima ainda Beleza, agora a gente tem a ultima A gente pode tentar roubar aqui o buff dos cara Eu vou tentar roubar, na verdade, né? Nossa, velho Às vezes o cara lança a habilidade pensando que vai direto nos caras ali, mas não vai, mano Beleza Vamos roubar aqui também o farm deles Ficou invisível Vazei, que a nossa gente é que esse lupus tá Qual a habilidade que vocês recomendam pegar primeiro, galera? É, essa aqui ou essa daqui? Hum Vamos ver se é uma coisa aqui Redução de dano por acerto 15 dano mínimo 40 Eu vou pegar essa daqui Ah, não acredito, cara Que ainda me ferrei Só o lupus aparecer ali e levar, cara É complicado, né, mano? Os caras ficam dormindo na lane O mid não ganca Beleza Beleza Fica nessa habilidade por causa da penalidade que ela tem de dano por segundo Então no máximo ali é 210 horas, são 5 segundos O dano pra explosão é 225, 4 acúmulos, cara Então é muita coisa aí, vale a pena Um inimigo foi destruído Um Alan foi destruído Deixa eu afirmar ali Olha o que Estão subindo, deixa eu vazar Só vou upar mais um item depois, galera E já vou direto ali pro Eu vou direto ali pro Deixa eu sair daqui Beleza 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 Beleza, a hora de tacar a torre E derrubar essa torre logo Beleza Freia matou ali de boas Enquanto ele circular se matando Eu vou levar a torre aqui Boa 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 Vamos tentar levar um pouquinho a boot aqui agora Só pra desestabilizar o time deles mesmo Por isso que é bom pegar essa passiva primeiro, galera Porque dá um dano explosivo muito alto, cara É muito bom Nossa, a torre que tá aí no dano Nossa torre tá aí no dano Protegue a nossa torre Eu poderia deixar você viver Ou eu poderia deixar você morrer Seu porto ainda tem desfavido Ataca Ah, ele tinha ult dele ainda Por isso que ele veio atrás de mim É ult desgramado Tipo ult do Kau Kau, né Ele fica imortal e depois recupera HP Tem três aqui agora, mano Beleza Acho que Cleopatra tá vazando Mas também tão rateando aqui, né Tentaram Quase Beleza Agora vamos no Fizz aqui Beleza Foi nosso Beleza Boa A UD salvou ele, cara Ai Vamos levar dragão aqui, galera Beleza 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 Agora é a vez de quem O Lucas pegou ainda Por isso que tem bom Deixa eu dar uma farmada No começo ali Pegar os dois primeiros hits Antes do que Sair igual retardado aí É Atacando igual louco Beleza Não tem o que o Lucas fazer Pegamos Pegamos lupus Viu o dano que deu, galera No final ali É muito dano, cara Meu Deus Estourei o cara Velho Beleza Chamaram pra Zakar Então vamos Não vou nem virar dragão Mesmo Já está com dano bem alto Já A gente já está bem Farmado já Bem difícil aí Por que a gente está lá Viajando Nossa, velho Essa Wendy é retardada, mano Boa Cara, nem a ult da coisa Está fazendo defeito em nós Nossa, olha o dano Cara, que eu estou Meu, o cara é muito dano Não dá Olha o dano Cara, é muito dano Não dá, cara É muito dano Vamos tentar limpar aqui um pouco Beleza Cara, é muito dano Velho, é muito dano Muito difícil eles virarem agora Beleza Vamos levar aqui agora Feito Vamos ver como é que a gente jogou, galera Porque eu nem lembro A gente não ganhou caixinha de Pandora aqui Beleza 11 barra 1, cara Ficou muito bom Muito bom mesmo Então vamos parar de enrolar E vamos direto para a build E vou dar um cortozinho aqui Beleza, galera Beleza, galera Voltamos aqui com a build Então vamos começar Primeiro item, galera Que eu fiz Foi a máscara diabólica A minha verdade Fazer a bota, galera O porquê disso É simplesmente Porque você Não sei se vai se separar no começo Mas ela me salvou muito Para recuperar meu HP E também porque ele Consome o HP dele Quando você está lutado Em forma de Fênix Ter um HP desce aos poucos Você vai perdendo um pouco de HP Por segundo Então É essencial você ter item De recuperar HP De roubo de vida física Porque para você recuperar aquela vida Que você está perdendo Com a tua ult E até que você está perdendo Quando está sendo atacado Então Logo no começo A gente pega level 4 Mesmo sem ter farmado dois itens Então Se eu tivesse colocado a bota primeiro Eu ia pegar level 4 Eu ia pegar ult Sem ter ainda a máscara diabólica Então Eu ia ultar E não ia ter O meu recover de HP Eu não ia ter o roubo de vida física Então É por isso que eu quero Para poder me salvar E me ajudar ali Para melhorar Se eu precisasse ultar E nas TFs Enfim Até que salvou realmente Mas enfim Então é por isso que eu uso Máscara diabólica No início logo Até porque eu também tenho Glyphos É de velocidade de movimento Então Eu já tenho Um certo velocidade de movimento Bem boa no começo do game É Ter um certo É Me sair melhor Contra os meus inimigos Então Não fez falta Tá ligado Não realmente não fez falta Até porque eu farmar o segundo item Estava ali na lane ainda Matando minions Segurando lane Então eu não precisei correr atrás de ninguém Então não alta É O terceiro item O segundo item é a bota Como eu disse antes É O terceiro item É Punhar infernal É Eu tô achando muito bom Nas builds Colocar ele por Logo de cara Aí cara Porque ele dá dano Além de dar dano Ele reduz em 10% Despera de habilidade E ele reduz a armadura do alvo Em 30 por 5 segundos E cada ataque Vai acumulando aí Pode acumular até 3 vezes Pra tirar aí 90 de armadura Então Se logo no começo da partida aí Quando Você tá atacando uma DC Ou um mago Ou um tanque É Isso aqui Tipo Logo no início Eles não vão ter No terceiro item Eles não vão ter Muita armadura ainda Então O pouco que tu tirar Já vai tá valendo Então Se tu tá com esse item Que tira 90 de armadura aí Então Vai ser muito bom Pra você conseguir matar Tanto tanque Tirar um dano bom de tanque Como de qualquer outro ADC Ou off tank Isso vai te ajudar muito Cara Logo no início da partida Beleza O segundo item É o cão divino Te dá mais 100 de dano Concede aí 20% de dano De caldo arco crítico E o dano crítico Amamentado Em dano 50% Muito bom também O quarto O quinto item É muito bom E essencial também Eu acho Que é o carrasco Galera Ele te dá 9,60 de dano Mas ele reduz De habilidades em 20% Também Ou seja Você já tem aqui 30% de redução De habilidades De redução De espera de habilidades Então tem 30% de redução De cooldown O limite de redução De cooldown É 40% Então você já tem 30% Já tá bem bom Já Até porque Sim por efesto Enfim Só que além disso tudo Cara Ele tem aqui Roubo de vida física Mais 12% Então vai ficar aí Com 30% 32% De roubo de vida física Tá E cada último golpe Em um inimigo Causa 4 de dano E 0,5% De roubo de vida física Máxima de 10 acúmulos O efeito desaparece Após a morte Acumula Com a espada Devoar Ou seja galera Isso aqui Além de te dar mais 12% De roubo de vida física Ele vai te dar mais 0,5% De roubo de vida física Máxima de 10 acúmulos De roubo de vida física Ele tem 0,5% De roubo de vida física Do HP 4 vai estar Beleza Então é muito bom também Você vai ficar com Um roubo de vida física Bem grande Vai te ajudar muito Como eu disse No começo A ult dele Consome bastante Então isso aqui Vai fazer como se não fosse nada Com nada Não sei se vocês perceberam Mas ali enquanto Eu atacava Até aqui no final Que a Lunari lutou em mim Foi como se fosse nada Lutou Meu HP desceu E de repente Eu tava de volta Entendeu Então ele tira muito HP É muito bom A passe explosiva Muito alta Então você dá 2 ataques Depois o terceiro Já tá tirando Metade do HP do cara É muito bom mesmo Esse herói aqui Se você souber jogar Certinho Tiver uma habilzinha boa Isso aí é muito bom E por último É pra arregaçar A mesa boca do balão É a lança espinhenta Que te dá mais 70 tipos de dano E 30% de dano E ataque de habilidades físicas É convertido de dano em tregal Ou seja Isso aqui é pra arregaçar Tank É pra arregaçar Off tank mesmo Pra não descer Mesmo acabou Se tacar na DC Já era Por isso que eu escolhi Era por último também Porque pra combate Com todos os outros itens Vale muito a pena Vale muito a pena E ficou muito bom Achei muito bom essa build Eu joguei com ele Bastante vezes aqui Até fazer uma build bacana Com ele E essa aqui Foi a melhor Que eu achei Eu até curti bastante Acho que vale a pena E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu peço que vocês Pequem esse like Que ajuda muito Eu queria agradecer vocês Porque a gente tá Em 620 inscritos aí E graças a vocês Isso tá acontecendo Se não fosse vocês Se eu não tinha Não tinha chego até aqui Eu não tava nem gravando mais vídeo Vocês são os caras galera Muito obrigado mesmo De coração galera Eu só peço que vocês Se inscrevam agora Se você não é inscrito O sininho Pra receber toda a novidade Todo vídeo novo Que vem pro canal Porque tá vindo Bastante novidade Massa galera Então fica ligado aí Fica por dentro Que tá vindo skins novas aí Que tá vindo heróis novos aí Beleza Deixa nos comentários A descrição de conteúdo Feedback de vocês E é isso galera Realmente eu tenho Só agradecer vocês Obrigado por ficar até o final do vídeo Obrigado por estar curtindo meus vídeos Por estar vendo Compartilha com amigos de vocês Sabe que ajuda muito E é isso galera Brigadão Tamo junto Até o próximo É nóis E falou Passa E aí E aí E aí E aí E aí